Aê marombas, aqui quem fala é o Jason. Não, 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 você não tá no canal errado. Roda a vinheta aí que já já eu te explico. E aí, bando de marombeiros? Meu nome é Leora Hoje, cara, e hoje o vídeo aqui não vai ser de dicas. Eu não vim aqui pra dar dica nenhuma pra vocês hoje. Eu vim aqui mais hoje pra bater um papo, pra trocar uma ideia com vocês sobre o assunto que tá no título do vídeo aí hoje. Então como vocês viram aí no título, esse vídeo aqui vai sobre o meu primeiro ciclo. E é por isso que o Jason apareceu aí no começo rapidinho. E já já ele vai falar algumas paradas pra vocês. Não é surpresa pra ninguém, cara, que me acompanha aí desde o começo do canal, que eu venho aqui e falo pra vocês que eu sou puro em questão de anabolizante. Que até hoje eu nunca fiz nenhum uso de nenhum tipo de anabolizante. Só que essa realidade aí dá pra mudar, porque eu coloquei na cabeça que eu atingi o meu limite natural e então eu acho que agora já tá na hora de eu começar a fazer o uso de ergogênico, no caso aí de esteroides. Quem me acompanha na minha fanpage, no meu Instagram aí, sabe que eu venho estudando, eu venho lendo artigos, eu venho assistindo documentários sobre esse assunto, porque eu acho que é uma parada muito séria pra eu dar um passo assim no escuro. Então eu venho estudando bastante, quem me acompanha sabe que eu venho estudando bastante sobre essa área aí, pra não entrar totalmente leigo, sem conhecer nada dessa área aí. Eu não poderia, eu acho que eu nem conseguiria vir aqui, continuar pregando que eu sou puro depois que começasse a fazer uso, porque tem muita gente que confia e se inspira em mim. E eu acho que eu não poderia ser hipócrita aí, igual fazem uns e outros aí. E o que eu tô falando aqui não é que me falaram não, é que eu vi que tem uns e outros youtubers aí que fazem projetos, a porra toda, na frente da câmera fala que é puro e a porra toda. Só que por trás o cara se entope de anabolizante. Novamente eu reforço, eu não tô falando o que me falaram, eu tô falando o que eu vi. Então eu acho que eu não conseguiria ser hipócrita a esse ponto, de fazer o uso de esteroides e vir aqui pra vocês falar, caso começar a fazer o uso de esteroides, e depois vir aqui na frente da câmera e falar que eu sou puro, que você vai conseguir alcançar o mesmo corpo que o meu se você não tomar nada e etc. Não que o uso de anabolizantes, o uso de esteroides, seja o problema. O problema é você fazer aquilo e você passar pras pessoas que te acompanham, passar pras pessoas que confiam em você, que você não faz uso daquilo. No caso, você tá sendo hipócrita, passando uma ilusão pras pessoas que confiam na tua palavra. Eu tinha 55 quilos quando eu comecei, o pico de peso que eu já consegui alcançar foram 98 quilos e atualmente, que eu tô numa fase um pouco mais de seca, que eu tô me preparando pra entrar num cutting, eu tô com 92 quilos agora. Eu optei por começar a fazer uso, cara, por começar a estudar, porque eu não consigo ver mais um rendimento satisfatório do meu corpo. Chegou um ponto que pra aumentar peso, cara, eu preciso aumentar muito a gordura e quando eu consigo definir, quando eu tô na fase de definição, o catabolismo é certo. Então, tipo assim, eu perco, eu ganho muita gordura, preservo quase nada de massa muscular, então eu só fico nesse efeito sanfona. Ganho, perco, mas a qualidade muscular mesmo, eu não vejo muita diferença. Por mais que eu mude dieta, por mais que eu faça um treino mais pesado, por mais que eu mude o treino, eu não consigo ver resultados satisfatórios. Então, infelizmente, eu acho que eu finalmente atingi o meu limite natural. As minhas medidas, cara, nunca foram excepcionais. Pelo menos, ao meu ver, nunca foram nada que me agradaram muito. Por quê? Eu tenho volume muscular. O que me falta é densidade muscular. Eu até consigo, como eu disse, eu consigo aumentar o peso, eu consigo aumentar o volume, mas a densidade muscular falta pra mim. Esse é um ponto que, tipo assim, me incomoda bastante. Eu não tenho aquela densidade muscular que eu acho que isso ficaria legal em mim. O corpo todo fibrado, igual o que eu acho que eu ficaria legal, eu não consigo alcançar mudando a dieta e tal. E, tipo assim, eu acho que nesse caso aí os esteróides vão me ajudar. Eu sou feliz pra caralho, cara, de falar que eu saí dos 55 quilos e fui pros 90 e pouco sem fazer nenhum tipo de uso de anabolizante. Só com dieta, esforço e dedicação, descanso, me alimentando direitinho. Até porque eu conheço muita gente, cara, que se entope de esteróides desde o começo, de uma forma totalmente leiga e imprudente, começou a fazer uso de anabolizantes desde o começo, mas não tem um corpo, digamos, melhor que o meu. Eu consigo ver que meu corpo é bem melhor que muitas pessoas que fazem uso de esteróides. Ou seja, esteróides não é desculpa ninguém. Então, agora eu tenho 47 centímetros de braço, cara. Só que eu já fui zoado pra caramba pelo meu braço ser tão fino quanto as barras da academia. E eu posso falar que eu mudei graças à dieta, treino, descanso e suplementação. E mesmo eu lendo bastante, nesses últimos dois meses aí, lendo bastante sobre o assunto, sobre esteróides, eu ainda não sou nenhum expert no assunto. E como eu não quero dar um passo no escuro, sair metendo a cara sem saber fazer as coisas, eu chamei o Jason aqui e ele vai falar um pouquinho, mais ou menos aí, como é que vai ser esse ciclo pra vocês. Fala aí, Jason. Aê, marombas! Aqui quem fala é o Jason. E hoje eu tô aqui no canal hipertorfeano do meu brother, Léo Araújo. Hoje eu venho até vocês pra explicar alguns fundamentos por trás daquele que seria o primeiro ciclo desse troglodita. Como vocês podem ver, volume muscular é algo que não precisamos nos preocupar aqui. O Léo já possui uma boa quantidade de massa magra, então a ideia vai ser passar por uma melhora na densidade, linhas e definição. Porém, eu encarei um problema ao ajudar o Léo. Foi o fato de uma série de produtos estarem em falta no mercado. Por isso eu tive que adaptar a ideia inicial e montar um protocolo com o que tínhamos disponível. Pra começar, a testosterona. Como vocês bem já sabem, né, eu sou a favor de uma testosterona como base. Eu queria utilizar o fenilpropionato de testosterona, mas na falta desse nós vamos medicipionato de testosterona mesmo. Aí vocês podem me questionar. Já que o objetivo são ganhos secos, por que utilizar uma testosterona que vai reter mais? O primeiro motivo eu já disse, né, a falta devido a essa época do ano. E o segundo motivo é que quanto a testosterona, isso não faz tanta diferença assim. A retenção, ela é apenas água. Baixar a retenção não é algo tão complicado assim. A gente faz uma dieta adequada pra minimizar isso. Eu vou acreditar que não vai ter problema nenhum. Como já diz aí o Dudu Alute, mesmo que pra ganhos secos, mais ela dura a testosterona legítima do que um propionato duvidoso. E a nossa fonte de cipionato é mais confiável. Pra acompanhar essa testosterona, nós vamos escolher uma droga aí que seja interessante pra promover densidade e vascularização. Já pensaram em trembolona, né, seu safado? Nada disso. O Léo é iniciante e nada de trembolona para iniciantes. A droga que eu me refiro é a Boldenona. Essa droga é muito versátil, se encaixa em ciclos pra ganhos brutos e secos muito bem. E tem característica uma melhora na vascularização e na densidade. Mas não vamos parar por aí, não. Como se trata do Léo, o cara já é muito grande, pesado. Eu acredito que devemos pegar um pouco mais pesado com ele pra conseguir tirar o melhor proveito. Pra garantir que o meu status não tome conta aí nas últimas semanas, a gente vai acrescentar Stanozolol nas últimas 4 semanas. Essa droga que já é velha conhecida aí de todos, como uma droga pra ganhos secos. O objetivo vai ser melhorar ainda mais o perfil lipídico e dar aquele tapa final nas linhas. O protocolo terá o de semanas, mas poderia ser estendido pra 10, 12. Isso aí a gente ainda vai ver. Porque quem é mais experiente sabe que você monta uma base e vai modificando de acordo com a necessidade. Ter o protocolo totalmente fechado é contraproducente. Você deve regular ele de acordo com a sua resposta e não se regular de acordo com o protocolo. Então pra quem quiser saber mais a respeito dessas 3 drogas, vai lá no meu canal Projeto Giga, tem o perfil da AS3 lá. É isso, eu vejo todos vocês na Nord Classic. Valeu Léo, um abraço e até mais. Então, cara, pra ser bem sincero, 90% das coisas que o Jason disse aqui, eu conheço somente o básico, só a nata, assim. Pelos artigos que eu li, pelos documentários que eu vi, eu conheço só a nata do que ele falou. Então, além dele ser um cara de uma puta confiança, com esse inexpo no triste, o cara se tornou um puta amigo meu, além dele ser de minha confiança, ele entende pra caralho do assunto. Então, por isso que eu chamei ele pra me ajudar. Então, rapaziada, a mensagem que eu queria passar pra vocês é o seguinte, dá sim pra você mudar seu corpo sem esteroides anabolizantes. Você não vai ser nenhum atleta, você não vai ficar com nenhum corpo, nenhum Phil Heath da vida aí, nenhum Jay Cutler, só que dá sim, você consegue mudar a sua realidade. Eu que era um frango, 55 quilos, consegui mudar, cara. Demorou tempo? Demorou muito tempo. Foram 5 anos e pouco, são 5 anos e pouco de treino, só que eu não atingi o corpo que eu quero pra mim. Eu acho que nesse ponto, os esteroides vão me ajudar a conseguir o corpo que eu quero. É óbvio que eu tô fazendo isso com pessoas que entendem do assunto, tô fazendo isso com pessoas que acompanham e sabem o que tô fazendo. Não tô, como eu disse, eu não tô entrando nessa dando tiro no escuro. Mas eu queria mesmo deixar claro pra vocês que a partir de breve, brevemente, eu não vou falar o dia certo, porque até na verdade eu não sei, mas muito breve eu vou começar a fazer o uso dos esteroides aí. Não conseguiria ser hipócrita vir pra falar pra vocês que continuei puro sem tá fazendo nada. Vocês vendo meu corpo mudar, que provavelmente vai mudar bastante, e eu não conseguiria ser hipócrita de mostrar pra vocês meu corpo mudando e eu continuando pregando a palavra de que eu sou puro. Então se as pessoas estão falando pra você que você não consegue mudar, você consegue mudar sim. Como eu disse, pode demorar bastante tempo, igual eu tô nessa há 5 anos e pouco, e ainda não atingiu o resultado que eu quero. Mas é possível sim. Então eu queria agradecer ao Jason por ter vindo aqui, cara, se inscrevam no canal dele que tá aí na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei aqui embaixo e compartilha no Facebook com os teus amigos. Eu quero que você comente a sua opinião sobre o que você achou desse vídeo aqui, sobre o que você acha sobre esteroides, etc. Comenta aqui embaixo ou me segue nas redes sociais e comenta lá, manda lá uma mensagem pra gente interagir e tal. As redes sociais estão aqui do lado, é minha fanpage e meu Instagram. E se você quiser receber mais vídeos iguais aí, se acompanhar a minha evolução, clica no botão de se inscrever aqui embaixo. Era isso que eu queria trazer pra vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo domingo, Valeu, falou e fui!